Música Cara, sabe o que me decepcionou no Peru na Festa? É um clássico do Coxinha, né Bola? Sim, sim. Quem quiser ouvir no YouTube tá aí, ou Peru na Festa, acho que tem alguns volumes aí. Eu gostava tanto e ouvia fita cassete no carro do meu pai. Me escondia e... Tinha aqui escondida, é. Fitinha CID azul, pá. Era assim que ouvia, eu e meu irmão só com a cabecinha assim ó, ouvindo assim. Ah, e os guri não sabem isso aí. É, a gente já... Pra ouvir palavrão, né? Ah, chupar a rola. Puta, assustava. E as risadas de fundo. Ah, então... Aí eu descobri que ele gravava isso no estúdio e sonorizava depois. É, botava claque. Maurício Scherma, era igual os programas tipo Zorra Total. Não era o show mesmo. Eu imaginava que era um show, que ele mandava um... Oh, minha senhora, fecha as pernas, a boceta tá aparecendo. Só ele fala assim, ô, viado, vai sentar, caralho. E a turma põe a risada por trás, né? Aí me... A gente chegava a ver o rosto das pessoas da plateia. Eu imaginava. Eu imaginava o lugar que ele fazia o show, tá ligado? Pô, mas muito humorista faz isso hoje ainda, hein? Caralho. Dá um gás, quem? Põe ela. Bota aí, não. Dá um gás, não. Vamos dar lenhada, pô. É, aumenta. Caralho, piada, o cara, cu. Risada, bacana. Mete um fake? Parece a risada do Bola lá no fundo. Você fala, porra. Caralho, falando em fake, eu me lembrei de uma fake foda, Bola. Essas coisas fake, assim, de o cara dar uma roubada no... Sim. Ó, uma roubada no conteúdo, né? O cara dá uma roubadinha, porque... De quem? É, pra dar aqui, ó, né? Que DVD de artista vocês sabem que tem muito roubo? Ou não? De qualquer artista, musical. Quando tá num show, você... É, tipo, o cara cantou, cantou, grava... Todo mundo tá cantando o refrão da música. Você nunca ouviu? Eles gravam três, quatro vezes. Não, e grava coro, depois enfia, tá ligado? Sim, 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 sim. Tipo, tem um, mãe, que eu não vou dizer o nome, né? Ele diz assim, ti... É com você, meu bem. Lançamento da música, a plateia sabe cantar, cara? Ele nunca vi isso. Mas, enfim. Um fake fudido. Se alguém conseguir ver isso no YouTube... Cara, na época eu fiquei em choque. Era o... Mille Vanille. Esse foi mesmo. Não, não. Tem um que é maravilhoso. É um maior... Vídeos de show de DVD. É o Só Pra Contrariar. E o Caetano Veloso faz uma participação especial. Tá. Irmão, é croma aqui. O Caetano não tá no palco. Que é isso, cara? É do caralho isso aí. E o Caetano dançando. Aí você vê que ele tá desproporcional. Ele tá estranho. Tá esquisito, né? Meu, sabe que a hora que eu percebi? Corta aquela câmera de trás do batera. O Caetano não tá no palco. Caralho. É mesmo. Eu te mostro isso. Então, fudeu. 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 O Caetano não tá no show. Ele gravou no estúdio depois. Cara, aí quando você... No croma? No croma. É um show que o Caetano não tá. E ele canta a música. Acho que ia lançar a música depois. Bicho, mas tem esse vídeo. É SPC com o Caetano Veloso. É do caralho. É um trecho muito estranho. Nossa, quero muito. Eu amo mostrar isso aí. Isso é maravilhoso. Não, é maravilhoso. E o Caetano rindo assim, ó. Ele não rindo pra ninguém. Tipo, olhando pro... O cara aqui, ele olhando pra aqui, né? É. Meu, é muito bom. E era um show do SPC. Era um DVD do Só Pra Contrariar. Imagina o que eles foram. Ele teve que avisar a galera. O cara não ia estar, né, meu? Não, acho que entrou a música lá no show. O áudio. Sim, mas... Mas o DVD tá o Caetano no palco e não é o Caetano no palco. Imagina quem tava na gravação e falou, que porra é essa? Da onde tá vindo esse caralho, velho? Meu, é muito engraçado. Depois que você... Eu contando e te mostrando, tu vai rir pra caralho. Porque é esquisito e é dos anos 90. Não tinha essa tecnologia tão avançada. Sim, sim, sim. É um negócio muito engraçado. Aquelas novelas da Record, os dinossauros... Não fala mal da Record não, hein, cara. É boa. E pra mim nem pôr bola. As novelas é boas. As novelas, não é? É, os dinossauros que não eram boas, mas as novelas eram boas. As novelas da Record é a melhor que tem. Mas é você que é da Record, não sou eu, cara. Os dinossauros não eram legal, mas a novela... Gênesis. Não é a produção lá do meu querido amigo Edson Spinello, porra... Não, o pessoal é bom lá, é que a gente gosta de fazer piada. Faz piada com a tua mãe, cara. Faço também, eu tenho um texto... É que ela não paga teu salário, porra. Sou burro até pra tua mãe, irmão. Você não quis contar nem humorista que faz? Qual é o humorista que faz? Eu não falo, não. Ah lá, é piada, caralho. Faz aí. Faz aí a piada. Quem é o humorista que aumenta a som lá na risada? Aí eu tô falando mal de quem recebe, não de quem paga. Melhor falar mal de quem recebe. Não, fala aí quem é o humorista. Não, não sei se tem mais, não. Piada, caralho. Mas tinha. Não sei se tem mais, não. Mas deve ter, ué. Deve ter. E aí E aí Tchau, tchau.